Vamos entrar agora aqui na área policial? Vem cá. Bom, é o seguinte, gente, olha só essa imagem. É no bairro dos Ipês, aqui em João Pessoa. Bota a imagem na tela pra mim, olha só. Isso foi hoje, por volta das 5 horas da manhã. Olha só, olha aí. O motoboy teve o veículo de trabalho roubado por suspeitos que chegam numa moto. Olha aí, ó. Tá vendo a ação? Como tudo acontece muito rápido. Olha só, a reação dele, gente, foi correr. Olha aí, ó. A reação dele foi correr pra se salvar. O garupa desce da moto e leva o veículo do trabalhador. Uma tristeza, gente. A moto é uma Honda Fan. A placa é QSG6659. Se você viu, se você sabe alguma coisa sobre essa moto, denuncie, viu? Denuncie. Olha aí. Olha como é que é rápido, gente. E você viu a reação do motoboy? Olha lá, a primeira coisa que ele fez. Pega a moto, pega a moto. Olha aí, correu, saiu correndo. Agora, um perigo, né, gente? Um perigo. Se o cara tá armado ali, se ele tá, de alguma maneira, em estado de alerta. Muito ruim essa sensação, né? E olha esse caso. Vem cá.